José Múcio, ministro da Defesa, ele voltou a falar em apertar a Casa Civil para acelerar a liberação da PEC sobre as candidaturas de militares. O que foi que ele disse? Esse é outro assunto que rende bastante, né, Daniel? Afinal de contas, diz respeito à carreira de muitos militares que estavam se voltando recentemente para concorrer a cargos públicos. O ministro... Travou o sinal do... Não, acho que o Viga, a gente consegue reconectar com ele. Viga, pode concluir seu raciocínio, por favor. É isso, ele defendeu nessa segunda-feira, de forma enfática, essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, que tem como objetivo criar vedações, proibir, por exemplo, que o militar da ativa que tem se lançado candidato a um cargo público possa voltar à ativa em quartéis e batalhões. Segundo o ministro da Defesa, José Múcio, não se pode misturar política com carreira militar ou vice-versa. O ministro destacou nessa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro que os militares têm basicamente dois focos dentro da sua carreira, hierarquia e disciplina. E esses não são os focos principais de um político. Uma vez derrotado nas urnas, esse que teve envolvido com a questão política, no caso o militar, volta para os batalhões, volta para os quartéis, segundo José Múcio, com outra cabeça, com uma outra mentalidade. Ele já mandou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional à Casa Civil, e disse que agora vai conversar mais prontamente, mais de perto com a Casa Civil, para ajustar o timing, um sinal de que quer dar uma pressionada para que essa PEC chegue ao Congresso Nacional. Vamos ouvi-la aqui na Jovem Pan. Quem é militar, que tem carreira, tem dois pilares fundamentais, que é a hierarquia e a disciplina, quando vai para a política, você começa com o proselitismo da candidatura, das ideias. Você, quando ganha, quando perde a eleição, você volta com isso para os quartéis, e você começa a criar grupos, grupos políticos, e começa a perder o foco principal das forças armadas, que é a hierarquia e a disciplina. E eu desestímulo aquele outro que não é. De maneira que eu acho que, se quer ir para a política, vai, deve ir, é um campo para um homem que quer servir, muito bom, mas se for, fica lá. O ministro da Defesa, José Múcio, que falou em um evento militar, em homenagem àqueles brasileiros que combateram na Segunda Guerra Mundial, no Monumento dos Pracinhos, e ao lado do comandante do Exército Brasileiro, viu, Daniel?